Bom meus amigos, agora a gente vai para a parte das perguntas Agradece a participação de todos vocês E temos muitas perguntas aqui, tá? Eu devia ter explicado que só queria perguntas fáceis E só fizeram perguntas difíceis, vamos tentar responder Nazareno, em que momento entra a obsessão nas doenças psicológicas? Em ênfase a depressão e ansiedade Então vejam só Na verdade o problema da obsessão A gente vai falar um pouquinho mais dele aqui Vai variar muito Nós vamos ter as nossas encrencas, os nossos problemas E quando a gente tem essa fragilidade A gente permite a influência dos espíritos E quanto melhor a gente tiver Quanto mais equilibrado a gente tiver Mais difícil a influência dos espíritos Dos espíritos negativos Mas no momento que a gente está mais fragilizado Que a gente está em queda Que a gente passa por um problema É como se ele se aproveitasse daquela fraqueza Para amplificar o processo Mas normalmente eles vão amplificar o que a gente tem Se a gente está buscando os pensamentos de amor De alegria, de esperança, de paz Nós vamos sintonizar na frequência dos bons espíritos E eles vão amplificar aquilo na gente Mas se é o contrário A gente está sempre naquela rotina De estresse, de ansiedade, notícias negativas Está alimentando pensamentos de ódio De mágoa, de tristeza, de inveja, etc Nós vamos estar recebendo a influência Daquela sintonia negativa dos espíritos Então se a gente estiver bem Se a gente estiver equilibrado, harmonizado A gente pode ter duzentos obsessores E não estar obsediado Mas quando a gente está fraquinho A gente pode ser vítima com mais facilidade Está certo? Então é difícil separar Não vai dar para a gente separar Olha, isso aqui é obsessão Isso aqui é transtorno psiquiátrico Normalmente as coisas estão conjugadas Então a pessoa traz a expiação E ao mesmo tempo tem aquele componente espiritual junto O que importa é a gente tratar ambos Tratar a parte psicológica Com o evangelho de Jesus Tratar os espíritos também Tratar a obsessão Está certo? Nazareno Hoje eu sou um médium trabalhador A vida toda sofri com depressão Hoje estou mais aliviado Desde que comecei a trabalhar como médium Olha aí, mais um caso de Trabalhando na mediunidade ajuda Nunca pensei em suicídio Quando sonhava E ainda sonho Vejo-me vivendo uma vida saudável E sem sofrimentos Como explicar isso? Ou será que ele não já está tendo momentos Naquele fenômeno de emancipação da alma Fora do corpo Já experimentando a alegria do trabalho no bem? A alegria de estar conquistando Amigos no mundo espiritual? Então vejam como os relatos Se confirmam, não é? Nazareno Como agir com uma pessoa depressiva E que teve uma decepção amorosa E logo em seguida uma doença Que afetou a locomoção A capacidade da pessoa andar Ou seja, hoje depressiva E com vontade de se suicidar E julga não ter forças Para sair desse estado E quando todos ao redor Já estão deixando-a de lado Então pessoal Tem provas Tem provas na vida Emmanuel tem uma mensagem Chamada provas decisivas São provas muito difíceis Quando chega a hora daquele resgate O Espiritismo não vai nos livrar dos problemas Nós vamos continuar tendo aflições Tegulações Como o próprio Cristo disse No mundo tereis aflições Mas tem de bom ano Eu venci o mundo Tem de alusão e esclarece Que a terra é um mundo de expiação e provas Um mundo de purificação De depuração Um mundo de cumprimento de pena Como se a gente estivesse num presídio Nós falamos aqui ontem à noite Então muitos Espíritos Comparam a terra a um presídio A um purgatório E às vezes a gente quer ser completamente feliz No purgatório Não dá para ser completamente feliz E chegam esses momentos Que as duplicatas vão vencendo E a gente precisa Buscar forças Mas às vezes Nesses momentos de queda É quando o Espírito vai ganhar mais força Vai despertar para o lado espiritual Vamos orar por essa nossa irmã Essa pessoa não fala se é mulher ou não Mas a desilisão amorosa A pessoa se cura Ela passa A questão da locomoção Ela se adapta com o passar do tempo E quando ela aprendeu a superar aqueles desafios E como mostrar Dar um grande testemunho De resignação De fé De coragem E de alegria Vai nos dar um grande tesouro Está certo? Seria muito bom conhecer a história De Jerônimo Mendonça Se der tempo Eu coloco para vocês Aqui a gente vê Um pouquinho sobre Jerônimo Mendonça Bom dia Gostaria de saber Como um professor Deve agir com crianças Em sala de aula Tendo em vista Que as mesmas Apresentam problemas De ansiedade Depressão Etc Bom, aí fica difícil Mas que vejam Como é um excelente Professor Ou professor Que se preocupa Com seus alunos E a gente vê Esse grande amor Que a gente pode A gente pode vibrar por eles Aqueles pais Que receberem Uma orientação Aceitarem Uma orientação É difícil os pais Aceitarem Que seus filhos Têm problemas Alberto Almeida Diz que os pais Ficam apaixonados Pelos filhos A gente não enxerga Os como eles são E se essas pessoas Tivessem Condições De conhecer A educação A luz Da doutrina espírita Elas vão perceber Como é muito diferente Como somos espíritos Imperfeitos Como é necessário A disciplina A organização A educação Verdadeira Podando Desde a infância As nossas Imperfeições Mas o professor Pode dar o exemplo Pode dar o testemunho Pode ser uma pessoa De bem Que as crianças Vão aprender Com aquele exemplo Também O Issamitiba Que é um grande educador Ele desencarnou Há pouco tempo Ele dizia Que nós temos Três mestres Três educadores Na nossa vida O primeiro São os pais O segundo São os professores E os terceiros São os patrões Então quando as pessoas Vão trabalhar Como empregadas Elas também vão aprender Muito Com eles Mas o professor Pode deixar Uma grande lição Para os seus alunos Nazareno Qual o melhor procedimento Para um filho Que não aceita Desenvolver a mediunidade Participar dos estudos Ou melhor Trazer para o centro espírita Como fazer É complicado Quando o nosso Nosso ente querido Não quer vir A gente vai ter Que ter paciência Vai ter que orar Por ele Vai ter que mostrar Como a doutrina espírita Nos faz bem Para ele dizer Poxa Que bacana Essa pessoa Essa minha mãe Esse meu pai Frequenta a casa É tão feliz Tem tantos amigos Mostrar Que a doutrina espírita Faz bem Para a gente E mostrar Podemos fazer O culto Do evangelho No ar Que é fundamental Para combater A depressão Para proteger A nossa casa Não é Combatendo também Na hora que a gente Estuda A ansiedade Quantas vezes Há companhias espirituais Dentro da nossa casa Os nossos obsessores Querem nos prejudicar O que é que eles fazem Pegam espíritos Atrasados Espíritos doentes Às vezes espíritas Que cometeram o suicídio Estão desarmonizados E colocam em nossa casa Para que com aquela Energia negativa A gente adoecer A gente ficar prejudicado Então a Federação Espírita Brasileira Tem uma campanha Permanente Da gente manter O culto do evangelho No lar 20 minutinhos É suficiente Uma vez por semana A gente lê um trecho Do evangelho Segundo o espiritismo Faz a prece De início A prece final Pede aos amigos espirituais Para proteger a nossa casa E barreiras Eletromagnéticas São levantadas Para proteger a nossa casa E os espíritos amigos Que tem compromisso Espíritos tem compromisso Vão vir a nossa casa Naquele dia Naquela hora Marcadas E vão estar lá E vão estar lá com equipe De resgate Para atender aqueles espíritos Que estão ali Às vezes Familiares nossos Que desencarnaram E não sabem Que desencarnaram Estão ali perturbados E ali Quando escutam o evangelho Não é A gente deve ler em voz alta Eles recebem a mensagem De Jesus Se elevam Vibratoriamente E conseguem perceber Os bons espíritos Que eles estavam Tentando nos ajudar E eles não perceberam Vem os espíritos Familiares deles As mãezinhas Que vem resgatá-los Vem ajudá-los E eles então Seguem para regiões Feliz É como a gente Montasse um núcleo De luz Dentro da nossa casa Eu leio o livro Os Mensageiros Do Espírito André Luiz Por Chico Xavier Que fala muito bem Do culto do Evangelho Lá E quando você faz o culto A pessoa começa a assistir Começa a gostar Foi assim que eu fiz Com minha esposa Minha esposa era católica Eu comecei a fazer O culto do Evangelho Lá com ela Ela gostou Se encantou A gente lê um pouquinho Do livro dos espíritos Eu escolho as perguntas Interessantes Para colocar E aí pega o trecho Do Evangelho A gente comenta E aí ela foi gostando Foi vendo tudo Com tanta clareza Como a doutrina espírita É lógica Aí foi fazer depois O estudo sistematizado Na Casa dos Espíritos Tornou aplicador de passas Trabalhando também Na Comunhão Espírita de Brasília E lá no Instituto Vida Chico Xavier Aliás Instituto Vida Bezerra de Menezes Quais as consequências Espirituais do aborto Pessoal A gente precisaria De uma palestra Só sobre esse assunto No meu canal No Youtube Se você entrar lá Nazareno Feitosa A principal palestra A primeira que vai aparecer No meu canal É uma palestra Sobre legalização do aborto Mitos e verdades Lá a gente mostra Lá a gente mostra Todas as consequências Orgânicas Psicológicas E psiquiátricas Da prática do aborto Sobre as consequências Espirituais Tem um livro Da Federação Espírita Brasileira Chamada O que dizem os espíritos Sobre o aborto E a gente vai ver Os principais treinos Os principais treinos de algumas obras Que tratam também Das consequências espirituais Do aborto Nazareno Chico Xavier Tem uma mensagem Chamada O que mais sofremos Deixa eu localizar aqui Para vocês É fácil de localizar Essa mensagem Eu acho que eu localizo Aqui rapidinho Olha que coisa curiosa aqui O que mais sofremos no mundo Não é a dificuldade É o desânimo em superá-lo Não é a aprovação É o desespero Diante do sofrimento Não é a doença É o pavor de recebê-lo Não é o parente infeliz Doente Toxicômano Depressivo É a mago de tê-lo Na equipe familiar Aí a gente não suporta As vizinhas falando Que o nosso marido é alcoólatra Que o nosso filho é toxicômano É o orgulho nosso Ferido Não é o fracasso O que mais a gente sofre É a teimosia De não reconhecer os próprios erros E agora o ponto Que eu queria chegar Não é a ingratidão Que nos faz sofrer É a incapacidade De amar Sem egoísmo Então o problema É que a gente ama Querendo retribuição Querendo reconhecimento O que nós temos Que aprender É amar Sem esperar Nada em troca Os espíritos superiores Eles aprendem a fazer o bem Pelo bem Independente se a gente Vai agradecer Dos dez cegos Que Jesus curou Em Jericó Quantos voltaram Para agradecer? Jesus pergunta Cadê os outros nove? Então a gente é assim A gente ainda é ingrato A gente precisa reconhecer isso A gente mesmo é ingrato Então Por que esperar Comportamentos especiais Dos nossos irmãos? Não Vamos aprender a amar Sem egoísmo Vamos fazer o bem Pelo bem Porque essa é a nossa parte O nosso compromisso É com Deus Não é com a pessoa Tá bom? E ele continua Não é a própria pequenez A revolta contra a superioridade Dos outros Que nos provoca inveja Não é injúria É o orgulho ferido Não é as pessoas Caluniarem a gente Não É o nosso orgulho Qual o problema? Vamos falar mal da gente Jesus falou Ele disse Vocês sabem Com a melhor bem-aventurança O Simão Pedro de Lima Lá de Minas Gerais Ele fala Que tem uma escalada Das bem-aventuranças Todas são importantes A primeira que é a humildade Bem-aventurados os pobres de espírito Até a última Que é a mais extraordinária E como é que é a última? Bem-aventurados sois vós Quando vos perseguirem E vos caluniarem Por causa de mim E do Evangelho Regozijai-vos Alegrai-vos Porque grande a vossa recompensa No reino dos céus Porque assim também fizeram Com os profetas Que vos antecederam Então a bem-aventurança A mais extraordinária É aguentar pancada É aguentar calúnia Injúria Em nome de Jesus Não é a tentação Que nos faz sofrer É a volúpia De experimentar Os alvidres Não é a velhice do corpo Que vai a gente sofrer É a paixão Pelas aparências Que são sempre transitórias Como é fácil de perceber Na solução De qualquer problema O pior problema É a carga de aflição Que nós criamos Desenvolvemos E sustentamos Contra nós Ensina Albino Teixeira No livro Passos da vida Pela psicografia De Chico Xavier Tá bom? A depressão Ainda é um termo forte E traz determinado tabu consigo Resultando no desconforto Para conversar Abertamente Como contar a familiares E ao seu meio de convívio A sua existência Os seus sintomas Quando ninguém os percebe É pessoal É muito difícil Porque a gente Se preocupa muito Quando as maiores Causes de sofrimento Do ser humano É a rejeição Dos pais A gente tem muito medo De ser rejeitado Pelos nossos familiares E quando eles Não compreendem E só compreendem Depressão Quem já passou por ela É muito difícil Então se puder Encontrar alguém Que possa orientar Porque santo de casa Não faz milagre Então levar algum livro Levar algum CD De repente É uma pessoa Que possa esclarecer Ou até quando for O psiquiatra Pedir para ir junto Para a pessoa conversar Fale o seu psiquiatra Olha Você podia conversar Com a minha mãe? Aí ele chama a pessoa Você vai junto com ela Porque às vezes O psiquiatra Precisa chamar a atenção Da pessoa E o médico falando Aí a pessoa Opa Vou respeitar É difícil Mas faz parte Das vezes Da nossa prova Também Superar Aquele desafio Lembrem Que espírita A gente não tem problema Vocês sabem disso? Espírita A gente não tem problema Não tem crise Não tem dificuldade Não tem Tribulação Espírita Façam como eu Digam que vocês tem Desafios evolutivos Que é mais chique Então eu vejo Reclamar do marido Da esposa Da sogra Da nora Do filho Não a gente chega assim Para a amiga Fulana Olha você não sabe O tamanho do desafio evolutivo Que eu tenho lá em casa Nessa encarnação Eu devo ser um espírito Muito nobre Para Deus ter me confiado Uma missão tão difícil E tal Então a gente Começar a olhar A vida Com os olhos De desafios Porque tudo isso São desafios Para a gente crescer Para estimular A inteligência Para estimular O amor A resignação A paciência A coragem E quanto maior A dificuldade Maior o mérito Da ação Do trabalho Nazareno Quando somos Acometidos Por esse mal Do século A depressão Mas quando trabalhamos No bem Tomamos consciência Que Jesus É o maior psicólogo Do mundo Nos empenhamos No amor Não seria esse O remédio certo Para todos os males Então Está certo Podemos terminar O seminário aqui Então Trabalhar no bem Trabalhar Para Jesus E com Jesus Meus amigos Quando a gente Sai da gente E começa a ajudar A gente recebe Proteção espiritual A gente atrai Os bons espíritos Com a gente Os espíritos Familiares Daquela pessoa Que a gente ajuda Oram por nós Agradecem A nossa visita E isso Nos fortalece E a gente Vai levar A alegria Para os outros Mesmo quando a gente Não tem alegria Um dia Um fazendeiro Muito rico Procurou Chico Xavier Na época Ele já tinha Até avião Uma época Que não era comum As pessoas Terem avião Tão grandes Eram suas fazendas Homem riquíssimo Várias propriedades E ele disse Chico Eu tenho tudo Que o dinheiro Pode comprar Eu tenho uma família Maravilhosa Tenho filhos Tá certo Eu tenho um dia Tem o melhor carro Que existe Eu tenho até avião Chico Mas eu continuo Sofrendo de depressão O que que eu faço? E Chico disse Tá lhe faltando Uma coisa Tá lhe faltando A alegria Do outro Tá lhe faltando A alegria De levar A alegria Para os nossos irmãos Então quando a gente Pode levar Um pouquinho De alegria Nós somos Os primeiros Beneficiados Então a gente aprende Com a doutrina espírita Que esquecendo De nós um pouco E partindo Para o trabalho No bem Comece um trabalho No bem Mesmo que você Não tenha Muita boa vontade Não vá nem que seja Por obrigação Diz o livro O monge E o executivo Que a prática Faz o monge Ou seja A praxis terapia Ele diz que você Deve fazer o bem Mesmo cara feia Faça o bem De tanto você Fazer o bem Você vai gostar Tanto que você Vai acabar Se tornando bom Então não espere Ficar bom Para fazer o trabalho No bem É o contrário Você tem que fazer O trabalho no bem Que aquilo Lhe transforme Uma pessoa melhor E vai curar Todos os nossos malhos Olha que coisa curiosa E Jesus Há dois mil anos Já nos convida Para esse trabalho Com ele Em favor dos Necessitados Tá bom? Vamos voltar então Para os nossos slides A gente acabou aqui As perguntas Deixa eu ver aqui então Tem muita coisa Para a gente falar ainda Vamos lá Então vamos lá Tratamentos Para a depressão Já falamos Sobre a atividade física No caso Os medicamentos São muito importantes Pessoal E olha que coisa curiosa Antidepressivo Não provoca dependência Eles são Tarja vermelha Eles não são Tarja preta E ainda tem Uma ótima notícia Antidepressivo Emagrece Olha que coisa maravilhosa Eu sou louco Para tomar antidepressivo Não posso Se eu tomar antidepressivo Eu tenho um surto De euforia Fica acelerado Eu não posso Olha que coisa Eu tenho que tomar Um estabilizador de humor Então o antidepressivo Não engorda Emagrece Não provoca dependência Agora os ansiolíticos Os calmantes Esses são Tarja preta Porque eles são Para sedar a pessoa Ele não é Para depressão O médico pode Passar o ansiolítico Para você Dormir melhor Porque as vezes A pessoa chega lá Tão perturbada Que ela não está Nem conseguindo dormir Então ela precisa Do ansiolítico Mas ele vai usar Ali 30 dias 60 dias No máximo Se ficar usando Muito tempo É ruim para a gente Provoca depressão Inclusive Então o ansiolítico Só é para usar Para a ansiedade Nas crises Porque você tem que usar É o antidepressivo Para a ansiedade Tem os antidepressivos Específicos Para ajudar na ansiedade E vai usar o ansiolítico Naquela crise Você está De repente Você anda ali Até engorda Você toma ali A absorção é rápida Vai evitar até Uma síndrome do pânico Um ataque de pânico Você pode ter ali Um SOS Para o transtorno bipolar Eu tenho o ansiolítico Quando precisa Eu tomo as gotinhas ali Já me ajuda A me acalmar Mas eu tenho que utilizar O remédio De base Que é o estabilizador De novo Está certo? Então ele é um tipo SOS Mas tem gente viciada Em recalmante Não está certo Porque ele Leva a gente para dormir Mas ele não é feito para dormir Ele é feito para combater A ansiedade Ele ceda a pessoa É você acorda com ressaca Não acorda com aquela moleza Não é um remédio Bom para ajudar Está certo? Ele é para usar Com muita parcimônia Então no caso Do transtorno bipolar São os estabilizadores de humor Que são muito eficientes Tem remédios excelentes Tem remédios excelentes hoje Atividade física Fundamental Já falamos A psicoterapia É um ótimo meio Para fazer autoconhecimento Para investigar as causas O pessoal É um bom psicólogo Porque tem mau psicólogo também Tem bons médicos Tem maus médicos Tem bons espíritas Tem maus espíritas Então um bom psicólogo Vai conseguir descobrir Ali umas encrencas Que estão mal Mal trabalhadas Eu fiz uma terapia Muito tempo Aliás foi pouco tempo Hoje em dia tem aquelas Psicoterapias breves Terapia cognitiva Você faz ali Rápido Você tem uma grande melhora Você aprende muita coisa Agora também tem que praticar Então não são normalmente Não são aqueles tratamentos Demorados de antigamente Se tiver pode É uma grande E o autoconhecimento É a maneira mais eficaz De o homem se melhorar E de resistir Aos arrastamentos do mal Então que coisa melhor Se você tem condição Procure um psicólogo Em alguns casos Espíritos até oferecem Psicólogos Tem psicólogos Com trabalho voluntário Atendendo as pessoas também E vamos também Se a gente tem condição Vamos buscar também E aqueles que não tem Vamos buscar Jesus Que é o psicólogo maior E vamos aprender com ele E com seu evangelho Eletroconvulsoterapia O eletrochoque Nazarena Esse negócio de eletrochoque Isso não é corra de tortura Não do passado É não pessoal É um tratamento médico Muito eficaz Nos casos de depressão Muito graves Se vocês procurarem Na medicina Inclusive No livro Associação Médico Espírita do Brasil Sobre depressão Vai dizer Que é muito eficaz O eletrochoque Nos casos de depressão grave A pessoa está lá Não renasce nada Então você vai A pessoa não sofre Porque toma um sedativo Ela adormece Não sente dor Dá aquele choque no corpo Eu não sei Eles não sabem Como é que funciona a direita Mas de repente Até dá um choque No obsessor O obsessor Sai correndo Dá uma despertada Então Funciona Eu nunca tomei Mas se precisar Eu vou buscar Não é problema não Se apertar Eu busco Está certo? Estimulação intercraniana Essa aqui Acho que ainda falta Mais pesquisa Eu vi Já tem um tempo Mas não avançou Uma alimentação saudável Então tem que ter Uma alimentação Que ajude A produção da serotonina Rica em triptofano Não é? Uma alimentação saudável Ajuda Evitar as drogas depressoras O álcool É uma droga depressora Não vamos ao álcool Para depressão Porque piora Está certo? Agora a pessoa diz assim Ah Nazareno É um remédio psiquiátrico É um corpo doido Eu não sou doido não Vou tomar remédio não Essa é essa Olha tem remédio desse Que provoca dependência Já vimos aqui Que só alguns É que provocam dependência Os calmantes Né? Alguns remédios engordam É tem alguns Estabilizadores de humor Né? Antipsicótico Que produzem um pouquinho De retenção de líquido Mas às vezes A pessoa vai deixar De comer muito Por causa De vai combater a ansiedade Quantas vezes A gente está com ansioso Ou está triste E vai descontar na comida Vai descontar no chocolate No açúcar Porque quando come Essas coisas doces Eu O organismo Produz dopamina Produz Sente prazer Aí a pessoa sente alegria Sente Fica feliz Mas você está comendo muito Porque você está com depressão Ou porque você está ansioso Come rápido demais Não mastiga direito Não faz uma prece André Luiz Recomenda uma prece Antes da refeição Que coisa bonita A gente se acalmar Se preparar Agradecer Meus amigos A gente já passou Tanta fama na humanidade Período de guerra A gente agradecer A gente tem aquele momento Ali nosso Nenhuma refeição É igual a outra A gente agradecer A quem preparou Agradecer A os nossos irmãos Animais e vegetais Que doaram suas vidas Para que a gente Tenha o alimento E a gente agradecer Por tudo Desenvolver A gratidão É muito importante Eu até montei uma palestra Sobre gratidão Na visão espírita Está no CDzinho Da ansiedade E na do poder Do pensamento E da fé Importante A gente aprender A ser grato A todo instante De tudo Dar graças Porque tudo Concorre para o bem Daqueles que amam o Senhor Então a gente aprender A ter mais serenidade Fazer uma coisa De cada vez Atenção plena Vai se alimentar? Como? Não fica assistindo televisão Vendo tragédia E comendo? Não Aquela é uma hora sagrada Lá nos mosteiros Zenbudistas Os monges Mais elevados São eles Que preparam a comida Tal a importância De fluidificar Bem os alimentos Está puteiro Está sereno Na hora de De preparar a alimentação A alimentação Se impregna Das nossas vibrações A água E tudo Então a gente Ter essa consciência O nosso lar Tem que ser Um lugar sagrado Deixa eu só colocar O alarme aqui Para tocar Então eu vou Esquecer do horário Aqui A gente vai entrar Na hora do almoço Não vai dar certo É meio dia Que termina Não é? Então quando for Onze Isso aí Corre de gente Ansiosa Bota em botão Despertadorzinho Para ficar avisando Ele vai começar A me avisar Quando faltar Cinco minutos Faltar quinze minutos Ele já começa a avisar Então a gente Está inteiro Naqueles momentos Essa consciência Disso E aí a gente Não vai comer tanto Por quê? Porque está tomando Remedinho Está estabilizado Não fica depressivo Nem fica ansioso Não vai descontar Na comida Olha aí Então o remédio Aumenta um pouquinho Por um lado Mas você consegue Equilibrar Porque você não Desconta no chocolate Nem no açúcar E fazer uma dieta Pessoal A gente está comendo demais Não está certo isso A gente está comendo demais A população brasileira Boa parte Já está com sobrepeso Os americanos não Nem se fala Não fazemos atividade física Comendo muito carboidrato Refinado Sobretudo Cheio de açúcar Produto industrializado Cheio de corante Cheio de açúcar Então melhorar a alimentação Da gente Ter bons hábitos Não é? A temperança Francisco de Assis Fazia até jejum Hoje tem pesquisas Mostrando que jejum É saudável Então a gente Se atola de comida Vai dormir com a barriga cheia Aí não dorme direito Não repousa durante o sono Acorda Mal humorado Acorda cansado Por quê? Porque vai dormir de barriga cheia Não Comer só até determinada hora Comidinha mais leve À noite Então todas essas coisinhas Que a gente vai fazendo A diferença Não é? Então E a pessoa diz assim Ah Nazário Não precisa disso não Eu sou espírito Não precisa tomar remédio psiquiatra não É? Então quando você for Lá para o médico Quando você for fazer uma cirurgia Você diz que não quer tomar antibiótico Não quer tomar anestesia também Se é espírita Não precisa disso não Quando você for para o dentista Que tiver aquele motorzinho Você diz Não doutor Não quero anestesia não Pode botar a broca aí Você não é espírita? Vamos ver Será orgulho nosso? Orgulho nosso E lá no livro dos médicos Vai dizer No item 228 Que o orgulho Entre tantas imperfeições humanas Que são tantas portas abertas Para influência dos maus espíritos Aqueles que se aproveitam Com mais frequência Com mais facilidade É o orgulho Porque é o defeito Que a criatura Menos admite em si mesma Menos reconhece É o nosso orgulho Aí eles aproveitam Não vai tomar remédio Não vai tomar remédio Como é que era Chico? Chico Xavier Sempre muito obediente Aos médicos Respeitava muita medicina Agradecia a Deus Porque Deus inspira os homens da ciência Para trazer alívio Para os nossos sofrimentos A gente tem vacina Tem antibiótico Tem anestesia Tem soro caseiro Quantas soluções maravilhosas Porque Deus não quer o sofrimento na terra É produto nosso o sofrimento Então vamos ver Olha lá no livro Chico Xavier em Goiânia Do grupo Espírito Emmanuel Aí perguntaram a Chico Xavier Sobre remédio psiquiátrico E sobre psicoterapia Vamos ver a resposta de Emmanuel Os benfeitores espirituais Consideram plenamente aceitável O tratamento dispensado Ou seja, feito pela psiquiatria Aos doentes mentais Que a ela recorre Resposta Amigos nossos da vida maior Exprimindo-se comumente Sobre o assunto Aseveram que a psiquiatria Ao médico psiquiátrico Que dá o remédio Tanto quanto a psicologia E a análise A análise é a linha Que começou com Freud Jung e outros São caminhos da ciência Proporcionados a nós outros Na humanidade Para a libertação Dos desequilíbrios mentais Que se nos apresentem Afirmam que o progresso Na psiquiatria Seja na criação De ansiolíticos Olha lá os calmantes Ou neurolépticos Os antidepressivos Os antipsicóticos Os estabilizadores de humor Para o alívio Porque nem sempre vai ter cura Mas para o alívio Ou cura das enfermidades Da mente É muito grande E compete Nos prestigiar No máximo Os domínios Da psiquiatria Nesse sentido Está lá no livro Chico Xavier em Goiânia Então Chico Tinha que tomar 14 comprimidos por dia Ele não gostava de hospital Mas ele era sempre Muito obediente Tinha aquele problema Nos olhos Ele colocava lá Os colírios Tudo Usava remédios Claro Apesar de José Arigoto Esse eu queria ser Para curar o olho dele Mas ele disse Não Eu sei que é a minha expiação Eu preciso passar por isso Se eu curar o olho Vai adoecer outra coisa Então o olho Eu já estou acostumadinho com ele Ele é minha bênção Porque me dá mais humildade Eu aprendo a respeitar A dor alheia Quando a pessoa chega a sofrer E trabalhar E trabalhar E você sabe qual era A maior característica De Chico Xavier A alegria de viver A alegria de viver Então A gente deve combater As causas da depressão Sim, vamos combater Elas são muitas causas Mas enquanto isso Vamos aliviar os efeitos Com a medicação Olha, a medicação Pode trazer muitos benefícios Como melhorar os relacionamentos Preservar a família Quantos casamentos Se acabando Por causa da depressão Dos transtornos de ansiedade Graves Não é melhor Preservar a família Preservar os filhos Ajuda a retornar O trabalho Que é fundamental Para a gente Trabalhar a terapia Quanta gente Deixando de trabalhar Por problemas de depressão Aí não quer Tanto mau remédio Para ajudar Traz motivação E disposição Que ajuda A começar Uma atividade física Que é Vai produzir antidepressivos Naturais E para trabalhar No bem Que é o nosso Grande tratamento Porque a caridade Cobre a majidão De pecados A medicação Altera o estado De humor E pode auxiliar Nas influências espirituais Pela lei De afinidade De sintonia Na hora que você Melhora o seu estado De humor Você sai Daquela sintonia Dos espíritos atrasados Então graças a Deus Que tem a medicação Eu agradeço a Deus Pela medicação Que eu tomo Demora às vezes Para se ajustar O médico Às vezes Tem muitos remédios Remédios muito modernos Hoje Aí vai experimentando Você tem que dizer Doutor Esse aqui Eu não estou me dando bem Aí esse aqui Troca Vai trocando Ajustando Aumenta esse aqui Tira aquele Junto o outro Cada pessoa É diferente Vai responder De maneira diferente Quando acerta Maravilha Tem gente que chega lá Doutor Se eu soubesse Que esse negócio Era tão bom Eu tinha tomado isso Há 20 anos atrás Doutor Isso é bom demais Olha E se for preciso Tomar o resto Da minha vida Eu tomo Não tem problema não Então a gente Perceber isso Pode trazer Grande benefício Para a gente Se harmonizar Porque a causa De depressão Muito grande Agora Vai estar aliviando Só o efeito Tem que tratar As causas E muitas vezes São causas psicológicas A gente precisa Trabalhar Precisa ter mais motivação Enxergar Quem não tem Quem tem Hipertensão Não tem Tomar o remédio Para pressão alta Tem A minha esposa Ela em casa é engraçada Minha esposa tem problema Depressão E eu tenho problema De depressão Quem tem diabetes Não tem que tomar insulina Se não tomar Não morre Não tem Qual o problema Vamos tomar insulina Agora tem que tratar Atividade física Fazer Cuidar da alimentação Tudo isso é importante Mas vamos usar o remédio Qual o problema De usar o remédio Agradeçamos a Deus Mas o orgulho da gente Olha lá E os espíritos Estimulando o orgulho Não, não tome não Você precisa disso não Quantos pacientes Ficam tentando tirar o remédio Você está se dando bem Você está dando certo Vamos mexer em time Que está ganhando Não Tomar cuidado Com algumas coisas Que alteram o nível sérico O remédio no sangue Por exemplo Vai tomar um antibiótico Tem que avisar Que você é um psiquiatra Porque o fígado Ele vai concorrer O antibiótico Com o remédio Então tem que tomar A avisar Porque senão Você pode ter um surdo Alguns remédios Que levam corticoide Remédio para alergia Não é? Alguns Alguns tem remédios Excelentes O corticoide É um excelente remédio Mas tem que tomar cuidado Com ele Não usar durante muito tempo Não é? E se for usar Ele interfere Na absorção Do remédio psiquiátrico Laxantes Diuréticos Se a pessoa Teve uma diarreia Então vai prejudicar A absorção E o principal problema Qual é? O álcool A pessoa toma o álcool Aí ele ou potencializa O remédio Ou o fígado Metaboliza o álcool E não metaboliza o remédio E a pessoa fica pior Além do álcool Provocar depressão A pessoa fica pior Então quantas pessoas Se anestesiando Da ansiedade Fazendo o que? Com a cervejinha Passa aquela semana Toda difícil Tudo que a pessoa vai Não Tem que tomar A cervejinha É muito bom Estar entre amigos Mas se a gente Ficar com esse hábito De estar bebendo Junto Sempre A gente vai estar Prejudicando a saúde E vai estar Não vai tratar o problema Você vai estar Só mascarando Então é uma compensação E a gente não está Fazendo o autoconhecimento Quando eu estava Com a psicóloga Certa vez Foi lá em Brasília Agora Ela disse assim Neno você sabe Por que você dá palestras Eu imaginei Que ela fosse falar Que era por causa Da vaidade Que todo palestrante É meio exibido mesmo É natural Que bom que a gente Tem vaidade E ajuda Começa a divulgar Fazer palestra É bom Pelo menos está fazendo Alguma coisa útil Mas tem que ter Consciência disso E ela disse Não é por causa disso não Eu disse o que é É porque você tem Problema de autoestima Sua autoestima Não está boa Aí você utiliza Um mecanismo de defesa Do ego Chamado compensação Você usa a palestra Para compensar Sua autoestima Que não é boa Porque fazendo a palestra Você tem o carinho Das pessoas O reconhecimento O abraço Os aplausos O carinho O problema É que você está Mascarando com a Compensação Você tem que tratar A autoestima Que não está boa Olha E eu achando Que era missionário De Jesus Problema de autoestima Quanto Como a gente Não se conhece Como o ser humano É imenso E a gente precisa Avançar No autoconhecimento Nessas técnicas De motivação Não é O nosso querido Petrone Foi médio de transporte Na vez passada Dá palestra De automotivação E tal De coaching Tem tantas dicas boas Que a gente aprende Como é interessante A gente precisa trabalhar Precisa aprender Essas técnicas Da neurolinguística Tudo para nos ajudar Também Vamos buscar Tudo que está Ao nosso alcance Então tratamento médico Psicológico Atividade física Terapias complementares Eu não gosto de usar A palavra alternativa Vamos usar A meditação O yoga A homeopatia Também Que os espíritos Vêm nos trazer Com tanto conhecimento A gente pode E deve utilizar Eu estou fazendo yoga Que maravilha Que é O pessoal Melhora a postura Melhora Relaxamento Eu tenho muitas dores musculares Aí a ajuda Você anda naqueles aviões Apertadinhos Aí você fica ali Fazendo meditação Fazendo É uma maravilha Que coisa boa Mas a gente vai deixar Buscar Tem comprovação científica Já dos benefícios Da meditação O projeto Manuel Filomeno de Miranda Lá Da mansão do caminho Lá da turma do Divaldo Tem meditação A luz da doutrina espírita Tem uns slides Inclusive Palestra sobre esse assunto A gente aprender Com os nossos irmãos orientais Que traz esse conhecimento Milenar E comprovado Pela ciência Funciona Mas cadê a gente Parar Cadê a gente Valorizar essas coisas E Jesus parava Se recolhia Para meditar Para orar Subia aos montes Se recolhia Para se fortalecer Quantos mestres E monges Meditando Gandhi E tantos outros Buda Então buscar Também a meditação A reflexão Para sintonizar Também Com os espíritos Superiores Então a gente Se aprender A se acalmar Você já imaginou Quando você chegar No mundo espiritual Como é que vai ficar A sua mente A nossa mente Super acelerada Hoje Super cheia de ansiedade Cheia de preocupação De tudo E é porque O corpo abafa O corpo abafa O corpo é um escafandro Que a gente está preso aqui Como é que vai ficar A nossa mente No mundo espiritual Com essa nossa ansiedade Com essa nossa perturbação Sem o corpo Para nos ajudar Para dormir Descansar Acordar no outro dia Então aprender A serenar Os pensamentos Buscar a serenidade Que Deus nos fala Agora a gente acha Que a felicidade A riqueza Não vai trazer Que a gente tem que ficar Correndo para lá E para cá Para tudo Não Uma coisa de cada vez Ter humildade Ter limites Olha Jesus era um Cristo Um Messias A mais elevada Hierarquia entre os espíritos puros Mas ele tinha limites Quando ele veio aqui Para a terra Ele colocou a missão Qual a minha missão? Pregar para o povo hebreu Quando aquela mulher Sirofenícia Ela não era judia Vai ter com Jesus Vai dizer Senhor Cura minha filha Que está enferma Ele vai dizer Mulher Eu não vim Senão para as ovelhas Desgarradas de Israel Ou seja Minha missão é pregar Para os judeus Para os samaritanos Quem vai pregar para vocês É Paulo É Pedro É Tiago Essa turma que eu vou ensinar aqui A minha missão E não é justo Tirar o pão Da mesa dos filhos Para adorar aos cachorrinhos Mas ela vai dizer Senhor Mas até os cachorrinhos Come as migalhas Que caem da mesa dos filhos E ele que não era só justiça Era também misericórdia O que é que ele fala? Mulher Grande a tua fé Seja feito Conforme tu cresce Mas vejam que ele era um Cristo Mas ele tinha limites Tinha metas Era organizado Disciplinado Mas a gente quer salvar o mundo Quer resolver os problemas do planeta A gente é mais do que Jesus É muita pretensão nossa Então fazer o nosso trabalho Com tranquilidade Aprender com Francisco de Assis Que sempre nos ensinou O trabalho no bem Com serenidade Então as terapias espíritas Do amor Do auto amor Do conhecimento Que nos liberta Então é muito importante O conhecimento O autoconhecimento também A aceitação Em vez da negação Aceitar as enfermidades Buscar a humildade Não o perfeccionismo Que é fruto do orgulho Esse perfeccionismo Faz a gente sofrer muito de ansiedade Meu problema Eu vinha fazer as palestras Ficava tão ansioso Querendo fazer a palestra Ficar boa, bacana Todo mundo gostar Vender muito CD e DVD Alegrar A turma não dá despesa Para as casas espíritas Eu fico muito triste Quando dá despesa para a casa Eu gosto que Pague todas as despesas Das passagens e tudo E ajude a casa espírita Como são carentes As casas espíritas Que precisam de recursos Precisa da nossa ajuda E a gente não colabora Quando o livro dos médios Recomenda a gente Ser colaborador Ser sócio colaborador Da nossa casa Colaborar Não tem dízimo Mas na sociedade Parisiense Estudos espíritas Allan Kardec Criou lá no livro dos médios Capítulo 30 Tem lá no artigo 15 Que os sócios Devem colaborar Com a instituição Para prover a despesa Da sociedade E ele é o modelo Para todos os seres espíritas A gente deve ser sócio Da nossa casa espírita Para a gente fazer mais E melhor E poder divulgar O consolador Para muitos outros corações A gente não divulgar mais Porque não tem dinheiro Então a gente ter Essa humildade E eu ficava muito ansioso Para fazer palestra E aí ficava com o roteiro Todo decorando O roteiro e tal Assistindo muita palestra Ficava aquela coisa Na hora da palestra Eu ficava tão tenso Tão ansioso Que prejudicava A sintonia Com os bons espíritos Aí o Espírito São Maior Lucas Meu filho Você está atrapalhando a gente Você fica tão ansioso Tão estressado Por causa do perfeccionismo Que é fruto do orgulho Que aí você não consegue Permitir que a gente Sintonize com você Para lhe inspirar Você precisa permitir A sintonia Dos bons espíritos Não A reforma íntima Que é tão importante Para nós Porque Jesus fala Que não adianta Expulsar o espírito impuro Porque ele sai Vagar pelo deserto E ao saber Que a sua antiga moradia Está toda limpa Toda enfeitada Ele retorna Trazendo outros Sete espíritos Piores do que ele Então não adianta Fazer o tratamento espiritual O tratamento com paz Que é muito importante Kardec fala No livro dos médios Que nos casos De subjugação A pessoa normalmente Tem carência De fluido vital E é muito importante A ação de um magnetizador Então tem que buscar O tratamento com paz A água magnetizada A desobstância Mas se a gente Não fizer a reforma íntima É só um paliativo Porque vão A gente vai continuar Atraindo os espíritos Atrasados Lê em muitas casas Que tem pequenos grupos De Do estudo do evangelho Segundo os princípios São grupos participativos Onde a pessoa fala São grupos de doze pessoas No máximo quinze Porque os terapeutas Dizem que a doença Sai pela boca Quando a gente fala Com o psicólogo Quando a gente fala Nesses grupos De autoajuda De alcoólicos A doença sai pela boca A gente precisa verbalizar Quando a gente fica Só aguardando A gente não melhora Tem que fazer aquela catarse Não é? Aí tem vários nomes Lá no Ceará Chama TE Tá TE Atendimento espiritual Tratamento espiritual Lá em Brasília Chama apoio A melhoria espiritual Na Federação Paraibana Educação dos sentimentos Evangelioterapia Terapia do evangelho Falamos aqui também Da terapia do passos Do magnetismo A reunião de desobsessão Que é muito importante Que a casa tenha Reuniões mediúnicas Para atender as pessoas Que estão buscando ajuda Praticar a caridade O perdão E o auto perdão Culto do evangelho Lá Já falamos aqui Leituras edificantes Palestras Seminários Vídeos Aulas no canal Divaldo é médio e vidente Ele vê os bons espíritos Atendendo a todos nós Na sessão de palestras De seminários Muito importante Porque a gente está se tratando E sendo atendidos Os espíritos Que a gente traz conosco Ocupar Sendo bem As cirurgias espirituais A controvérsia Mas podem ajudar E as recidivas A gente pode Precisar repetir o tratamento Pode precisar repetir o tratamento Uma vez eu estava Em Fortaleza Eu fiz o tratamento espiritual Fiquei tão bem pessoal Mas tão bem Trabalhando Fazendo a reforma A gente me ajudando Lá na Federação E no Grupo Espírita Paulo Estevam Que a minha psiquiatra Diz Vamos suspender o remédio Vamos A médica falou Beleza Passei quatro anos Super bem Sem precisar tomar remédio Mas aí Os espíritos Foram tão bons Comigo Que me ajudaram A passar em dois concursos Não foi em dois concursos E eu fui morar em Brasília Adoro Brasília Não quero voltar para Fortaleza Prefiro morar em Brasília E aí Quando eu estava lá Fui morar lá Longe da família Dos amigos Das praias Aqui do Nordeste Eu adoro praia Aí Lá do Grupo Espírita Dos companheiros Toda atividade que eu tinha Lá numa cidade estranha Tudo Meu Deus Comecei a ficar romântico De novo Aí eu disse Meu Deus Eu tinha feito O tratamento espiritual Tinha ficado Não Esse negócio não funciona não Aí o Espírito Sou meu Lucas Muito bom Deus Ele disse Meu filho É porque Deus Jamais nos dá fardos Que a gente não possa suportar Naquela época Em Fortaleza Foram atendidos Alguns Espíritos Você prejudicou Mas não foram todos não E agora que a gente viu Que você estava melhor Que você estava mais fortinho A gente diz Manda vir mais uma parte Da turma agora Qual o problema? Busca o tratamento Meio A gente falou Busca o tratamento espiritual E eu fui lá Fui lá na psiquiatra Fui lá fazer um tratamento Também espiritual Chegou lá na psiquiatra Ela quer me dar o remédio Bem fraquinho Eu disse Não doutor Não quero ser Você é muito fraco Eu conheci Eu quero mais forte Mas por que? Eu quero ter mais energia Doutor Porque eu sei que é a caridade Que cobra a multidão de pecado Que porque muito amor Seus pecados foram perdados Se eu ficar em casa lá Depressivo Pensando na morte da bezerra Eu não vou fazer nada Eu preciso trabalhar Eu preciso ter energia Então por favor É, entendeu? E graças a Deus Tem essa medicaçãozinha Para a gente ajudar Então pode ter recidivas Vamos buscar o tratamento Desenvolver a fé no futuro E a resignação Pedir para trocar a doença Por trabalho no bem Olha que coisa Aconteceu com a Célia Diniz A mãe dela Eu falei ontem à noite, não é? Aí ela pediu para trocar Uma lepra nesta vida Por trabalho no bem E aí sempre trabalhava Sempre ajudava A reencarnação O esquecimento do passado Então ter filhos A gente promove a reencarnação Os obsessores da gente Esquecem o passado E vem aquelas crianças lindas Que a gente se apaixona por elas Trazendo alegria Para as nossas vidas Então tenham filhos também Nascer no mar espírita Que benção que é Hoje o povo não quer ter mais filhos Ficou tão triste, não é? Eu queria ter muitos filhos E se Deus permitir Nos abençoar Teremos Cultivar amigos E colocar os talentos Para multiplicar Fazer brilhar A nossa luz Não é, meus amigos? Temos que lembrar de tudo isso Já falamos aqui Do livro dos meios O horário não vai dar Para a gente avançar mais Já temos que ir concluindo E lembrar Do maior terapeuta Da humanidade E ele dizia Não está escrito Vós sois Deus Está lá no Salmo 82 Versículo 16 Vós sois Deus E filhos do Altíssimo Todos vossos Nós somos filhos de Deus Somos super-homens Super-moças Não há criptonita Para a gente Nós somos imortais A gente não morre Esse corpo aqui É a sua roupa E a vida é apenas Um minuto Diante da eternidade Dos séculos Da felicidade gloriosa Que nos aguarda No reino dos céus Tenhamos fé Tenhamos perseverança E lembrar Como ele fala Poderias fazer Tudo o que eu faço E muito mais Se o quiser Vós sois o sal da terra O fermento da massa A luz do mundo Brilha a vossa luz E resplandeçam As vossas boas obras Diante dos homens Para que eles glorifiquem A Deus Nosso Pai Que está nos céus E quando a gente Viver triste Romântico Em reflexão Lembremos do poeta Segipano José Soares Cardoso Do livro Onde está Deus Precisar de música Vamos colocar a música Quino e D maior De fundo Para ajudar a gente No poema Está certo? Para a gente concluir Onde está Deus? Pergunta o cientista Ninguém ouviu jamais Quem ele é? Responde as preces O materialista Deus é somente Uma invenção da fé O pensador Dirá sentadosamente Não vejo Deus Mas sinto que ele existe A natureza Mostra claramente Em que o poder Do Criador Consiste Mas o poeta Dirá Com segurança De quem afirma Porque tem certeza Eu vejo Deus No riso da criança No céu No mar Na luz da natureza Contemplo Deus Brilhando nas estrelas No olhar das mães Fitando os filhos seus Nas noites de luar Claras e belas Que em tudo pulsa O coração de Deus Eu vejo Deus Nas flores E nos pratos Nos astros A rolar pelo infinito Escuto Deus Na voz dos namorados E sinto Deus Na lágrima do aflito Percebo Deus Na frase que perdoa Contemplo Deus Na mão que acaricia Escuto Deus Na criatura boa E sinto Deus Na paz E na alegria Eu vejo Deus No médico salvando Presinto Deus Na dor que nos irmana Descubro Deus No sábio Procurando Compreender A natureza humana Eu vejo Deus No gesto da bondade Escuto Deus Nos cânticos Do crente Percebo Deus No sol Na liberdade E vejo Deus Na planta E na semente Eu vejo Deus Enfim Por toda parte Que tudo fala Dos poderes seus Descubro Deus Nas expressões Da arte No amor dos homens Também sinto Deus Mas onde eu sinto Deus Com mais beleza Na sua mais sublime Vibração Não é no coração Da natureza É dentro Do meu próprio coração Que Deus os abençoe E nos mantenha Em sua paz Aplausos